Boa tarde a todos, é a minha vez que eu vou fazer uma discussão sobre as relações de cultura e política a partir das discussões que nós temos feito em conjunto no projeto Carol e também da especificidade dos interesses que eu tenho discutindo questões sobre diversidade cultural em relações culturais com a cidade e de que maneira o Estado define as suas políticas e quais as contrarições que vão se naturalizando na proposição das políticas do Estado mas fixando o outro lado também, que é esse sujeito invisível, esse crime que entra na conta Então eu vou, para falar disso, vou começar mostrando para vocês duas situações que eu quero ler A diversidade com o patrimônio da sociedade A formação de uma política nacional de cultura como prédio estratégico do Estado faz vir à tona a diversidade que é patrimônio da sociedade brasileira Este patrimônio, fruto de nossa formação histórica, da elaboração simbólica dos brasileiros e do esforço cotidiano de buscar a realização humana, a justiça social e a plena cidadania tem ganhado condições melhores de existência, para além da sobrevivência gerando a formação social de agentes que possibilitam a melhor qualidade de vida Então esse é um enunciado do Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil em que esse programa ao qual o Luiz se referiu e que, bom, nós temos estudado esse documento também que foi divulgado no final do ano passado, em novembro de 2006 E a outra situação é que eu nomeei diversas sociedades e indústrias de luta É uma situação que eu trouxe da revista Cap Capital No estado do Pará, norte do Brasil a indústria musical, apelidada Tecnobrega lança cerca de 400 CDs por ano e movimenta uma média mensal estimada em 2 milhões de reais com a vendas de CDs e DVDs e 3 milhões de reais com o mercado das chamadas festas de aparelhagem E a produção não passa por gravadoras oficiais sejam brasileiras ou multinacionais Na Nigéria, África Ocidental a indústria cinematográfica denominada Mony Hunt produziu 1.200 filmes em 2004 gera cerca de 1 milhão de empregos e mobiliza 200 milhões de dólares anuais O montante faz o setor a segunda maior economia local depois da agricultura, antes do petróleo E torna a Nigéria a terceira maior indústria de cinema do planeta atrás dos Estados Unidos e da Índia Até pouco tempo atrás não existia nenhuma sala de cinema no país Uma reportagem sobre a indústria das ruas da Carta Capital Continuando aí o tempo que a Carta Capital traz sobre essa situação, ele diz Os casos do Pará e da Nigéria têm como um grau elevado de informalidade na elaboração e na condução das indústrias que florescem de modo localizado à margem das regras da indústria tradicional e da compreensão da mídia dominante Pirataria é um nome genérico usado para caracterizar mas um novo conceito se insinua em paralelo sob alcunha de mercado aberto Bom, o que estas duas situações indicam para as discussões que eu quero trazer é que basicamente elas especificam vários aspectos ou problemáticas das atuais condições de população e gestão de políticas sociais entre elas as culturais nas quais tentam centralmente, e a gente precisa entender melhor o papel do Estado, do mercado e das dinâmicas sociais para a produção de vínculos e de novas relações no Estado Ao trazê-las, o faço na medida que permite colocar lado a lado duas posições já bastante evidenciadas no âmbito das políticas e da cultura Em um lado, o Estado, que reconhece a diversidade como constitutiva da sociedade e lhe atribui o valor do patrimônio da sociedade Se compreendemos o patrimônio como um instrumento político de instalação histórica de memórias e identidades e se compreendemos também que a diversidade é inerente aos processos sociais e portanto constitutiva da sociedade a formação dessas políticas traz à tona o papel central dos movimentos sociais na assunção de uma posição para o sujeito interferir na luta pelos sentidos como hoje já disse o professor Taro E ao que acrescentaríamos e interferir neste aluno expostos à contradição de se dizer ao mesmo tempo pertencente a um domínio de identidade, de nacionalidade e distinto nele Isso é claro para os visíveis porque é uma parcela que permanece completamente indigente Os que vivem sobre essa profundidade de indigência muito a partir de uma discussão que é feita sobre os processos de imigração que mostram como existe toda uma discussão sobre a diferença que já significa dentro de um módulo de desigualdade social muito profundo no Brasil que estrutura mesmo as relações sociais Então é uma diversidade que é significada tanto como diferença quanto e também como desigualdade De um outro lado, de um lado então o Estado com essa proposta e de outro as indústrias das ruas que tecem a informalidade e estabelecem novos padrões de relação com as instituições, os saberes, a ciência, o trabalho, enfim e que implicam verdadeiras tecnologias sociais de invenção e significação de si e do espaço Nessa esfera, a dinâmica das relações sociais define as práticas culturais como status de resistência e identidade local e também regional tensionadas pelo formato de uma indústria comercial que deve garantir uma circulação e reconhecimento mínimo de bens e seus valores e salando para este o risco da homogeneização O que para outros, quer dizer, se essa indústria comercial para estes é uma questão de homogeneização para a PCM, que é a Associação Anticataria de Cinema e Música a indústria comercial é a garantia de uma sequência de lucros e portanto tem que ser combatida entre essas esferas o que é bom então é muito difícil distinguir os limites do que é adverso e do que é diferente porque elas são relações que se estabelecem e se definem tanto horizontalmente como verticalmente então ora se fala em uma relação, ora em outra relação então entre essas esferas podemos dizer que se esboça um espaço entre o Estado, o mercado e a sociedade se configura a partir de novos papéis novas formas de funcionamento mas que modos e papéis impõem que também tem novas demandas mas que modos e papéis e demandas são estes? que modos de formulação e gestão de políticas públicas eles enunciam e demandam? e como nesse espaço que se anuncia em profunda imprimez como o sistema do Lucan Clínico se pode pensar as práticas de produção de sentidos de consenso de estabilização de uma política negociada? essas questões que aqui eu trouxe de modos específicos configuram o objeto, na verdade, da pesquisa desde que nós nos pusemos lá atrás a investigar os mecanismos e instrumentos de promoção das culturas e suas personagens lá no início do trabalho essas questões elas apareceram porque eu queria entender que a articulação ainda possível perceber nessa configuração desses espaços sociais entre tecnologia, arte e trabalho porque a tecnologia produzia um acesso muito generalizado mas ao mesmo tempo como um espaço de atuação muito estrela então uma formulação de uma abertura e de uma restrição ao mesmo tempo e aos poucos essa pergunta essa investigação acabou nos dando uma evidência de que era preciso entender que ao lado dos programas das políticas culturais institucionalizadas era preciso perguntar o que se faz com as relações sociais locais quais ínculas o espírito e como se estabelecer e principalmente perguntar sobre os processos de significação dessas relações então são as perguntas que estão ainda em pé que continuam significando a nossa atuação e que temos levado por exemplo estabelecer parcerias todas as instituições do PECA podemos pensar de que maneira nós podemos construir compreensões sobre essas relações culturais que indícios são esses que não estão visíveis que as políticas já bem segmentadas que nos dão uma ideia do que está se passando e como poder de alguma maneira entrar na luta pelos sentidos como a gente também considera que é sempre uma luta nunca é tarde bom, dependendo do prisma que olhamos no funcionamento desse espaço que é mediário nós poderemos enxergar em países sferas de independência e contrapostas entre si gerando interpretações dentro do tempo hoje teorias iniciativas sobre o Estado, o mercado as políticas nacionais as entidades, enfim e hoje a gente nessa mesa que nos antecedemos nós tivemos uma exposição que exemplificou muito bem isso né, quer dizer, como é que a profilização de interesses dão sentido a políticas públicas como um discurso de que corrente do Estado por exemplo ou agora na exposição ou ainda na exposição sobre como garantir que o direito seja presente o direito coletivo não seja só uma letra escrita eu estou retomando na verdade nesse confronto que nós querenciamos eu acho que quase todos os dias como a gente poderia recolocar essas questões por isso que o nosso prisma é uma leitura calidoscópica eu diria desses aspectos nos leva a pensar e fazer significar tanto a atualidade das políticas de formato da universidade que englobe a sociedade quanto as demandas por instrumentos e dispositivos que proporcionem a coragem para as dinâmicas sociais de pessoas indiscretas híbridas e intensas e de intensa significação social então eu vou tecer só dois comentários como que essas essas posições enfim da perspectiva ou do impacto das políticas estatais a formulação de uma política para a cultura como pilar estratégico para o desenvolvimento do Estado brasileiro nos provoca na medida em que se sustenta como vimos em um empobramento da diversidade como patrimônio da sociedade brasileira no âmbito das políticas do Estado esse enquadro se alinha uma perspectiva universal de defesa e sube e comendo do direito às diferenças sedimentada entre outros instrumentos pela aprovação não mesmo da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e Espeções Futurais em 20 de outubro de 2005 mas ao mesmo tempo conforme lembra a Funara esse enquadro também funciona no caso de países como o Brasil como uma bandeira de preservar o nacional diante tanto das forças da globalização como de outros Estados nacionais nesse contexto o espaço de formulação das políticas públicas nacionais aparece como espaço potencial de adequação das demandas e soluções locais aos propósitos universais de políticas estabelecidas no âmbito internacional mas não sem feições uma vez que também são espaços de legitimação dessas demandas e comunitais que engendram novas proposições e ações esse futuro nacional se justifica porque as evidências para que a diversidade se torne objeto de políticas estão basicamente vinculadas a pelo menos quatro eixos de debate e disputas que implicam necessariamente um papel do Estado 1 a regulação sobre o acesso ao controle do patrimônio natural e cultural observando suas formas material e material 2 a formulação de medidas versando sobre as transições e as disputas jurídicas e econômicas que marcam a relação entre patrimônio e propriedade 3 a promoção de mecanismos públicos de controle e guarda do patrimônio envolvendo os direitos comunitários e por fim outros coletivos e por fim a formulação de instrumentos capazes de acolher a densidade que caracteriza as relações sociais de diversos grupos em vista de suas possibilidades de representação política no curso da história de país tão técnico brega é uma interferência forte nesse lugar de representação ou nessa demanda de representação ou não ou justamente uma negação é isso que eu acho que o tempo todo nos provoca e nos leva a perguntar que consenso nós estamos falando então pelo quadro das relações culturais são os domínios de conhecimentos e de estratégias que engendram políticas sociais de longo alcance elas são já globalizações que se realizam como um movimento contra-hegemônico no termo do Caio que hoje constitui formas de representação política do país que o serve como o Brasil esse processo se dá pleno de confedições que estruturam que se estruturam que estruturam desde a formação líquida de associações que são modos de agenciamento com instâncias representativas de interesses coletivos até a possibilidade de formulação de instrumentos e dispositivos que produzem interferências no coletivo administrativo de modo que melhore os casos nas novas demandas coletivas nesse sentido vale lembrar do tanto toda a discussão que nós já tivemos hoje sobre o direito coletivo que tem pretendido uma reorganização desse domínio mas não só porque tem uma outra iniciativa que não vem do discurso de rio especificamente mas que é da constituição de domínios públicos para gestão e disponibilização de bens e valores que vão complementar portanto e alterar e afetar o direito no direito então adversário como patrimônio coletivo encontra nessas vias possibilidades de significação que modificam o sentido de nacionalidade do estado nacional uno e homogêneo e o demanda justamente do outro modo que é do nosso entender essas contradições indicam necessidade de uma reforma cultural no domínio político que melhor ressoe as demandas sociais nesse espaço de entremeio o fomento de movimentos sociais exige fortemente na compreensão dessas contradições como novas propulsoras de iniciativas por isso o ramo específico de uma política social e cultural não está na garantia do consenso mas na explicitação das contradições que habitam as negociações sempre necessárias em meio as quais os sujeitos se movimentam se vinculam habitam e constroem o espaço por tudo que dissemos as interrogações que colocamos no início dessa apresentação permanecem portanto como fio condutor de nossa reflexão e atuação eu só queria então acrescentar que é um terreno absolutamente habitado mesmo por essa sempre que aparece um discurso ou uma uma iniciativa que 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 desconstrói uma certa ordem um certo modo de atuação do Estado imediatamente vem um discurso que a gente pode dizer assim que tenta organizar essa desordem ou se apropriar dela então é muito interessante lembrar só para finalizar que na mesma semana em que foi assinada a Convenção Brunesco de 20 de outubro de 2025 em seguida aconteceu a Convenção eu vou já pedir o nome para vocês aconteceu a Convenção da Sociedade Internacional sobre Propriedade Cultural em Nova York e as perguntas que eles imediatamente se colocavam a vitória representante de países principalmente países do primeiro no mundo com alguns o Brasil ele tem uma atuação muito ativa nesse contexto de um brasileiro lá mas a pergunta deles era o seguinte quais os interesses envolvidos quem se beneficia com a nova regulamentação como isso afeta o patrimônio cultural no mundo em geral e nos países não hegemônicos como o Brasil em particular então eu deixo em aberto para a gente conversar tem outros e o outro debate ainda é isso nós temos alguns não é patrimeira eu vou pautar uma questão de como que eu vejo essa coisa da inclusão ou exclusão que eu acho perigosa eu acho muito perigosa pela minha própria experiência quando eu chego no Pará as pessoas sempre me perguntam se eu sou vítima de preconceito aqui na Unicamp e eu digo que na Unicamp nem tem muito paulista já que esse preconceito é atribuído aos paulistas que a Unicamp é um lugar de fronteira mas eu ficava assim um pouco temerosa mas não muito se eu ia sofrer preconceito ou não aqui porque a minha história não era uma história marcada por esse tipo de preconceito mas eu já fui professora do ensino médio durante muitos anos eu dava aula na escola marista que é a escola que atende a classe média alta de Belém era a escola mais cara de Belém e dava aula numa escola num bairro de periferia muito pobre em Belém e eu trabalhava e eu eu trabalhava com duas realidades absolutamente diferentes na escola do Belém que era o subúrbio onde eu trabalhava os alunos não tinham lápis os alunos eu não tinha giz quando a diretora faltava eu não tinha giz porque ele era preso lá e só ela tinha a chave e na escola marítica meus alunos todos conheciam os Estados Unidos tiram computador em casa internet e isso é um ano em que a internet ainda não era não atingiu o que ela tinha enviou então eu podia falar de muita coisa sobre a Amazônia mas eu quero pontuar essas duas escolas em que eu trabalhei as duas eram uma cidade de Belém e eu acho que se eu fosse falar de inclusão eu diria que os meus alunos do Belém não estão incluídos mas que os meus alunos da escola marista estão porque eu não sei se a gente vai ter que falar de inclusão e de exclusão desconsiderando o percurso histórico das questões sociais dentro de uma cidade e aí o Canclini também fala disso quando ele vai falar lá das culturas híbridas como é que vão se construindo historicamente as cidades no terceiro mundo na América Latina eu acho que se eu fosse falar de inclusão e exclusão eu não colocaria a questão da Amazônia eu colocaria a questão de como se construiu a América Latina porque incluídos e excluídos eu não sei se tem essa fronteira em São Paulo lá excluídos não eu acho que essa fronteira existe um sistema de exploração no Brasil que deixa uma grande parte da população fora de tudo e na Amazônia existe uma grande parte da população fora de tudo mas existe uma parte que está na universidade existe uma parte que tem acesso a todos os bens de consumo e que mantém o poder são oligarquias que vêm tanto no meu estado quanto no Amazonas quanto em todos os outros estados lá da Amazônia vêm historicamente há mais de 50 anos no poder mantendo essas relações perversas sociais que não são relações infelizmente não são privilégios da Amazônia Bom, eu ia falar aqui enquanto artista tá funcionando tá ele tá um pouco falhando mas enfim eu sou atriz também quer dizer talvez eu não isso mas eu sei e falando um pouco da questão da arte da inclusão que ela colocou um pouco como teatro como teatro e a experiência que eu tenho eu me formei aqui na Unicamp e eu fui trabalhar então com prostituição que eu acho que é uma questão que o Labiurbi já tem interesse em algum a gente já acompanhou a Gabriela Leite aqui e tal então como que esse processo é pouco discutido como essa assunto é pouco discutido então eu fiz uma pesquisa no Itatinga eu criei um espetáculo onde eu conto essas histórias dessas mulheres e acabei me envolvendo tanto com essa questão que ela extrapolou para uma questão política também hoje eu faço parte como sócia colaboradora da primeira associação de mulheres profissionais do sexo aqui de Campinas então como é a questão da arte ela está vinculada a essa questão da reflexão da cidadania das questões de direito e ela vai extrapolando então eu queria mais colocar essa questão e até estabelecer uma parceria maior com o Labiurbi de a gente poder estar reconversando sobre a questão dessa marginalidade também das mulheres prostituídas tá bom? eu me lembro se a minha questão ou uma palavra na discussão é junto com o que foi dito pela Evânia e o Luiz Carlos sobre a questão da inclusão ou da Amazônia diferente do sul e do sudeste e o que eu acho é que evidentemente está uma questão profunda e talvez seria uma questão que tenha a ver diretamente com o capital que a gente está tanto falando e que faz essa diferenciação entre aqueles alunos que vão para colégios particulares que tem computador em casa e outros alunos que que vão para colégios que não são por trás do público né mas eu acho ainda que tem que nós não podemos nivelar as diferenças né e a heterogeneidade então não vou nem falar diferença mas a heterogeneidade do Brasil e do mundo globalizado apenas por por essa questão delimitada pelo capital porque ele traga uma fala vamos dizer da senhora de Duarte onde ela diz que o socialismo vem mas não acaba com a diferença de gênero né as mulheres continuam sendo submissas mesmo quer dizer tem uma diferença na submissão aí né mas elas continuam sendo submissas dos marxistas dos socialistas com os quais ela trabalhava ela discutia né então eu acho que a gente podia pensar nessa questão mesmo né que tem claro o capital determinando muitas questões mas que talvez a gente não vive esse nível a heterogeneidade só nesse lugar daí então eu traria a diferença aí da nossa cor de pele né e que faria diferença ainda mesmo pra cá eu traria esses alunos dessas escolas particulares pra cá pro sul e não importaria o dinheiro que eles têm porque a cor da pele deles e o cabelo encarapulado e a cara de índio e a cara faz diferença não sei o que vocês acham e claro poderia ter um capital do mesmo jeito funcionando aí né mas aí diferentemente do que você colocou eu quero falar mas parece que tá acabando a bateria é esse o problema vai ser no pé com medo vocês estão ouvindo? pode ser no pé pode sussurrar é o seguinte eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado né nessas discussões bom eu falei hoje de manhã do preconceito e eu acho que isso aí tá fazendo efeito na minha cabeça que é todo quando eu vou ouvir vocês e tal eu acho realmente quer dizer o mal o mal a nariz do mal estar tem muito a ver com a questão do preconceito agora aí é preciso entender o funcionamento dele e o que vocês estão fazendo um pouco na discussão é querendo resolver de maneira muito chato como dizem os franceses né assim cortar e falar não é isso e do meu ponto de vista é o seguinte há condições em que essas coisas acontecem justamente o que eu tô querendo dizer olha eu gosto muito que falam com o Master de Souza eu já tinha até falado pra ele eu gosto muito e gosto muito porque ele tem a sensibilidade de mostrar isso quando ele fala bom o paulista e o carioca quando vão pra França eles são primitivos lá eu sei é aquela coisa eu vou lá eu sou brasileira essa ideia por isso que eu acho quando você fala inclusive da mulher amazonense ora todo mundo sabe que quando budistas lá de fora as mulheres as marcas as mulheres brasileiras são descritas exatamente como as amazônicas ou seja ela tá malada porque há um estereótipo há um tipo de preconceito que funciona dessa maneira que vem também por esse discurso da mundialização né agora o que eu quero dizer é o seguinte é que vai acontecer independente das condições entre essas condições mas por isso que eu eu não diria que a Irmânia não tem razão entre essas condições a condição econômica pode ser uma fortemente acionada num certo momento como pode não ser em outros momentos porque é assim que funciona aquilo que eu voltei na vista que eu consegui perceber um pouco trabalhando com índios quando você fala por exemplo a questão em novas zonas e aí pensar a questão do índio a questão do índio é a questão do Brasil inteiro não é só lá há muitos casos você falou de parar mas no Brasil todo quer dizer faz parte até eu falo por que que se silencia na nossa história tanto mesmo quando fala da mistura mistura com índio e só deixa entrar um pouquinho mistura com negro e assim mesmo entra pela cozinha né como algo depreciativo e a do índio nem é falada o caboclo fica meio escondido quando eu penso o caboclo para o paulista quer dizer que é o caboclo de Minas quer dizer que é a mistura de negro que é a noção de caboclo com branco não é a mistura com o índio por exemplo então há toda essa sutileza mas o que aparece para mim que aparecia no discurso da colorização que eu acho que eu vejo hoje acontecendo com essa questão desses preconceitos e tal é que basta haver certas condições e o discurso da colorização se renova vamos dizer né e ele se renova atualmente sob o modo do discurso da mundialização que passa justamente por essas noções por isso eu volto a dizer que sou crítica que é o da inclusão exclusão etc porque você enquanto você citou ali tinha um que era francês né e o discurso que estava antes que você falou ou você deu era tipicamente um discurso de mundialização falando de inclusão exclusão e não sei o que quer dizer não é bom e só para terminar é o seguinte eu acho assim então não é é foi uma vez o Paulo Emílio Salles Gomes que falou ou eu ouvi o Cândido dizendo que ele tinha dito então eu não ouvi o Paulo Emílio mas o o Cândido falou uma vez o discurso que o Paulo Emílio tinha dito eu acho muito importante que dentro de um está o outro ou seja nós todos como temos sido colonizados e nós todos há não é a possibilidade de sermos colonizadores e nós quando se apresentam certos momentos é essa é esse sentido que nós temos essa ambiguidade que nós vivemos dentro de ser colonizados nós somos o colonizador do outro e é isso que acontece de repente quer dizer numa determinada situação você pode sim encontrar o preconceito porque você é diferente de repente pode não acontecer nada disso porque isso faz parte da nossa história quer dizer é uma sociedade constituída nessas condições com essas diferenças com essa geografia com essa sociedade vamos dizer toda marcada por uma convivência vamos dizer que é essa então eu acho que nós temos que ser sensíveis a isso e não generalizados principalmente isso não é dizer não é assim em algumas condições isso não aparece depende de como vai ser significada essa questão da identidade naquela circunstância em que aparece dessa maneira então eu acho que é uma coisa que eu era isso que eu estava querendo levantar como questão para ser não sei se isso foi difícil entender e sim né o que eu acho assim é o que a gente precisa entender é que existe uma história de fato como o me falou hoje de manhã isso é uma atenção existe uma historicidade para que as coisas sejam assim a gente fala da região norte do índio do caboclo na região norte mas é porque se pensa e se atribui com razão que a maioria da população brasileira ainda está lá vocês viram no documentário tem uma declaração do vigário lá do padre Manuel mas em 1654 ele falando de como era o tratado dos índios na província do meu pará que era toda a região norte nessa época no século 17 então é isso que está lá naquele documento ele na hora de morrer ele sabia que ia prestar contas a Deus então para se livrar da culpa e levar para o turmo ele chamou o tabelião e registrou esse documento falando de como era o tratado dos índios para se livrar disso mas é interessante que naquele momento lá a gente percebe hoje por exemplo na região é uma ofensa você chamar alguém de índio esse orgulho é por ser índio esse orgulho realmente está desconstruindo esse índio positivo mas é muito forte essa sensação do índio e do índio como uma escória como o preconceito como esse lugar do preconceito cada memória discursiva isso é significado dentro de uma história que já vem num sentido ali com efeitos de pré-construção isso dá na nossa história mas quando eu por exemplo estou na França eu cheguei a falar isso em 84 numa conferência eu tentava falar e tinha uma francesa que não deixava e falava assim para mim que era outra coisa que era outra coisa e eu estava falando sobre o filho eu estava sobre o piano na pista eu parei em um certo momento e pensei ela está comprovando claramente que hoje aqui o índio sou eu ela não conseguia me suportar a minha presença nisso a minha diferença o índio era eu no sentido que eu não podia estar fazendo ciência não podia estar fazendo teorismo eu sou brasileiro então eu acho que é isso que tem que pensar agora outra coisa que você tem que perceber eu acho que foi dito aí um pouco até eu no início lá nós trabalhamos trabalhando lá com o Pouso Alegre com questões de identidade como a mídia joga nisso e essa mídia principalmente contemporânea está nesse lance da globalização da usificação cultural porque isso tudo ela está jogando fortemente nisso então é outra coisa que a gente precisa estar atento e a mídia tem o jogo dela e na verdade todas a gente pega os documentos como concorrentes desses dias desses meses do Ministério da Cultura é esse discurso que funciona o objetivo do Ministério do Ministério da Cultura é levar os equipamentos de localidade até 100 mil habitantes em especial a queda sobre o risco e vulnerabilidade social visando estalar reformar edificações apropriadas da atividade cultural esse acesso impacta o resgate da cidadania o fortalecimento da identidade local e a inclusão dessas comunidades a agenda social é a iniciativa do governo que tem como premissa a mais importante a articulação das políticas públicas desenvolvidas na esfera social e com isso a unidade eficiência da ação estatal nesta área uma agenda centrada no desenvolvimento da qualidade de vida dos setores mais carentes a agenda social traz uma verdadeira revolução no que diz respeito ao reconhecimento do papel da cultura como elemento de fortalecimento da cidadania e da autoestima da autonomia e segurar a propriedade enfim a gente vai ver que nessa relação entre cultura e política isso está muito forte eu queria fazer um comentário sobre essa questão da cultura indígena na nossa região existe uma comunidade indígena bem grande mas totalmente aquela coisa de se negarem como índios tentando assumir ali não são nem índios nem 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 estão ocupando nenhum tipo de espaço dentro da cidade que estão que estão na periferia de um monte de condição que estão em um lugar e eles são lembrados quando chegam nas proximidades do Diolíndio onde eles têm um espaço onde eles recebem as escolas e ali eles representam já está perdido praticamente culturalmente e a própria origem da palavra que o Uru é uma fibra de trançar e o Uru é pássaro e quando fizeram entroncamento da ferrovia que ela surge do entroncamento da ferrovia quer dizer há uma ocupação de uma violência naquele espaço que é um espaço indígena o Uru significaria arapuca de pegar pássaros mas como é que você vai dizer que uma cigárde chama-se significa arapuca então romperam com o significado original porque é um anuncial de águas onde havia muitos pássaros então era onde os índios iam e faziam o arapuca traduziram como cesta de frutas cultura total com qualquer possibilidade de diálogo cultural e na região então dentro do nosso projeto a gente está tentando desgatar duas coisas que a gente percebeu que são da cultura local mas que são negadas uma é a cultura caipira a outra ninguém quer ser caipira e a outra é porque essa coisa é o primitivo caipira não inclusive o interior do estado de são paulo tem na sua arquitetura na composição das cidades tem uma coisa muito triste que a ideia do progresso que veio lá dos anos 50 e em diante fez com que as pessoas tirassem passassem cimento nos seus quintais porque não podia mais ter terra porque senão eu tinha que criar um ar de urbanidade onde eu retirava todo o espaço que me identificava com a caipira então houve todo o mar a gente percebe as alinhas eu tiro qualquer alimento que me identifique com aquilo que eu estou ligando e a questão da cultura indígena toda a nossa região todas as cidades tem nomes indígenas e havia uma habitação de escuros terena muito grande e que isso tem sido deixado historicamente de lado eu acho que o processo de resistência dos anos 70 eu comentei com você que eu tinha familiares que foram lá levar a indústria uma indústria de joias chegaram lá compuseram um grupo de pessoas para aprenderem a ser olivos e aprenderam e tal e aí começaram a pegar encomendas de tudo quanto é lugar só que quando deu a cheia todos os olivos da região não foram trabalhar era uma resistência tudo aquilo que estava sendo colocado ali e a indústria desesperada teve que buscar os olivos os olivos de São Paulo de outras regiões e pagar aí o olivo se valorizava pagar então minha mulher não vai se não vai o cachorro se não vai a sogra e tal para poder dar conta e eles iam buscar esses funcionários e eles iam experimentar eu mas por que eu vou eu estou cheio estou cheio de peixe quer dizer era uma cultura de resistência bastante importante acontecendo ali não é? é que isso nos anos 70 isso nos anos 70 com a coisa da Santa Franca e tal e aí a gente vê aí pelo seu documentário que grande parte dessa resistência já se esvaiu temos que encerrar para começar a próxima mesa agradecendo a vocês todos e aí Obrigada.